Tô feliz pra caramba agora, não sei nem o que eu falo, eu tô todo nervoso. Ô, Júlia, desculpa, vai. Você me chama aqui pra gente ter uma conversa séria, eu te vejo lá com aquele Zé Mané. Você preparou o figurino pra uma primeira coletiva? Como é que foi que você escolheu esse visual? No shopping, e aí? No shopping, escolheu tudo? Escolhi. E aí, como é que você vai juntar música com interpretação? Você vai fazer um somzinho nos bastidores, no intervalo também pra galera? Bom, a música, ela tá sempre presente, né, cara? E acho que a atuação, a experiência de poder conviver com o elenco e das histórias também que eu acho que serão abordadas, acho que com certeza serão mais temas pra novas composições. Você sabe que você fazer um vilão é uma das coisas mais interessantes, assim, pro ator. Você pega, porque ele é tudo, ele é o bonzinho, ele é o cara safado. Eu não tinha me segurado depois daquele mole que a Catarina deu pro DJ na festa. Ah, aquilo ali é a provocação dela, cara. Precisava rolar beijo naquele suburbano? Peraí, a Catarina beijou aquele suburbano? Foi mal, cara. Eu só falei porque eu jurava que você sabia. Dandara de Moraes vai fazer uma personagem polêmica, hein? Gravidez na adolescência. Como é que você tá se preparando pra isso tudo? Bem, eu tô pensando como seria se eu ficasse grávida, né? E aí, como é que seria? Cara, acho que ia ser o fim do mundo. Oi, Fred. Não, não tô podendo falar agora. Olha, eu não vou falar sobre o resultado de uma tese de gravidez pelo telefone. Vocês já estão aqui, o grupo todo enturmado, se apresentando pro Brasil, né? De uma vez por todas o negócio começa, né? A responsabilidade vai bater. Então, até assusta um pouquinho, sabe? Aqui, com a Fiorella. Né, gente? A gente tá super animado, o elenco é lindo, vocês já devem ter visto isso aí. A gente tá conhecendo, né? O Ricardo Washington é um diretor com uma sensibilidade e uma inteligência pra jovens enorme. Ricardo Washington de volta, Malhação? E aí, como é que tá a expectativa pra esse retorno? Tô muito feliz de fazer Malhação. Eu amo esse programa. Eu faço de coração. Faço porque sou apaixonado por ele. Aí, gatinha, desculpa a pergunta, mas... Você não tá me reconhecendo, não? Não. Mas aí, prazer. Eu sou o Mike, goleiro do Nacional. Dia 23, estreia Malhação. Conto com vocês. Assistam.